Olha só que dia bonito, hein? Bom dia! Cês tão bom? Estamos aqui em mais um dia de Minecraft de séria E hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal A picareta do infinito É uma broca Mas eu quero ver, pelo amor de Deus Acontece que conforme o tempo vai passando nessa série Esse meu tridente aqui, ele carrega sem fio Então se vocês olharem, a energia dele tá subindo E direto ele vai pra algum nível novo Tanto que ele tá no nível 9x9x9 Depois desse, só tem o nível 11x11x11 E o nível 13x13x13 Tanto que eu acabei de liberar um novo nível de correnteza Então, eu devo voar mais rápido agora E com ele sempre melhorando e liberando coisas novas Ó, acabou de evoluir de novo Tome Ó, agora tem correnteza 4 Ai, ai, nossa, até lagode tão rápido Meu Deus Ó, uuuh, caraca que da hora Mas enfim, com ele podendo evoluir tanto Nosso mano lá, JPVP Vugo eu, tive uma ideia Vamos fazer a broca do infinito E tem alguns motivos O primeiro é que a minha picareta Eu tenho duas O dispositivo de mineração Que ele é muito bom pra minerar em distâncias longe E coletar blocos Porque ele tem toque suave Tem fortuna Ele coloca gelo Tem coisa pra bloquear os itens que vem E tem magnetismo Porém, de vez em quando Eu preciso, por exemplo Quebrar esse bloco Ou quebrar essa janela E por aí vai E aí eu uso a minha pátria Ela é muito ruim E daí vocês podem falar assim Ah, lá, Jota Usou dispositivo de mineração Ó, ele é meio estranho Porque ele remove os blocos Então, por mais que tenha horas Que ele é bem prático Pra mineração em gerais Pro uso do dia a dia Aqui na nossa série É muito complicado Não vale a pena E daí eu fiquei pensando Se o tridente evolui infinitamente Como será que a broca evoluiu infinitamente? E é isso que a gente vai fazer hoje Olha, Camaro Na real, até tudo bem Que o mente passou aqui em casa Porque eu queria mostrar pra vocês Uma coisa na outra dimensão Lá no Aether Como vocês sabem Bem aqui embaixo da nossa cama No caso, nossa cama tá aqui E aqui embaixo Fica o nosso sistema de baús Que tem todos os nossos itens E aqui no meu inventário Eu tenho este controlinho Se eu apertar um botão Abre o meu sistema de baús Pra poder usar ele aonde eu quiser O problema é Se eu vier pra minha base do Aether Não funciona mais Ó, tá falando ali ó Não há transmissor sem fio no alcance Hoje eu vou solucionar isso Eita Aí ó, tô falando que ficar imortal Foi uma ideia boa As coisas que eu faço sem querer Meu Deus, cara Ó, eu tô aqui no nosso museu, né Que tem as nossas espadas e armaduras E tem uma parte aqui atrás Que a gente não usa pra nada O que eu vou fazer nela É replicar o meu sistema de baús E é bem fácil Eu coloco uma grade de fabricação Uma antena de transmissão Uma antena Que faz funcionar infinito Porque normalmente O sistema de baús funciona Em 16 blocos E eu vinculo esse cartão de rede aqui Agora eu tampo essa área Porém, isso ainda não é o suficiente Pro nosso sistema funcionar Digamos que De forma prática Imagina que lá na nossa casa Tem uma caixinha de Wi-Fi E aqui tem outra Eu vou fazer elas funcionarem juntas E eu vou usar o transmissor de rede Pra isso Então agora Eu quebro ele aqui E eu conecto ele Em algum canto Eu acho que eu vou conectar ele aqui mesmo Pronto Coloco aqui dentro o cartão E se tudo der certo Agora tá funcionando Vamos lá no header testar Ih Ih, não foi Gente, não foi Não, pelo amor de Deus Eu fiquei calcumente com o Pedrux hoje Uma meia hora tentando arrumar isso E a gente conseguiu fazer funcionar Porque não tá indo Pelo amor de Deus Peraí, eu vou tirar e colocar o cartão aqui Só pra testar Na real No último vídeo A gente começou a mexer com o modo mágico Ele vai ser útil agora Quer ver? Primeiro Crio um círculo mágico Coloco três pós De pérola do fim Ganho aqui no header E vamos vir até nossos sistemitas Aqui Faço outro círculo E agora Sempre que eu precisar Eu posso ir de uma base pra outra Na frente do sistema Instantaneamente Eu tô com um palpite Que ele precisa de uma energia inicial Então vou colocar rapidinho Só pra ver se vai Tá, se tudo der certo Agora eu Quebro o controlador Coloco esse daqui E está tudo pegando GG LGGJ Mas vou te falar Que esse negócio é bugado, hein Se não fosse o Pedruques E o Mint me ajudando Não ia funcionar Mas isso é bom Porque agora A gente oficialmente Pode começar a fazer tudo Aqui na nossa ilha do Aedra O que me deixa muito feliz Porque além de ter nosso museu aqui Pra quem não sabe Ontem nós criamos Uma farm De mana infinita Cadê a escada? Aqui, ó É bem legal Porque chegando aqui É uma sala mágica Então vai nascer livros E no caso Eu desativei a magia Mas os livros tomam dano Sai, livro, não me ataca Olha o papel Parece que eles alunos baderneiros Final de ano lá Que jogam as apostilas Ai Enfim Como vocês já sabem Assim como nós temos O trident do infinito Hoje nós vamos fazer A picareta do infinito E eu acho que vai ser Uma ideia muito boa E muito legal De se trabalhar Aqui na nossa nova base Eu ainda não tenho Uma construção Feita só pra isso aqui Porém Espaço não falta Ó Eu tô pensando Em por enquanto Fazer essa farm Aqui pra gente Aqui nessa parte do museu Aí se depois A gente tiver Uma construção pra isso Ou a gente troca de lugar Na minha cabeça faz sentido Porém Como vocês sabem Os itens do infinito Eles começam Num item básico Com zero de energia Que não funciona E eles vão Até o limite Do Minecraft Que é esse número aqui Para isso que é Mil Né Mil Milhão Bilhão Trilhão Quadrilhão Nove Quintilhões Esse aí não dá pra chegar não Gente Esse aí não dá pra chegar não Mas saiu do nível pobre Para ir pro comum Pro incomum Pro raro Pro épico E até o legendário Tem como Boa tarde Mas tu não vende nada de bom Que é esse cara Tá me empurrando aí Por que cara Sai mano Eu voltei pra minha casa antiga Por um simples motivo Eu vou utilizar o mundo normal Agora Como a gente vai fazer Uma broca do infinito Que eu quero ainda hoje Colocar Pô pelo menos Uns 3 bilhões de energia Levando em conta Que meu tridente tem 4 bilhões Eu vou precisar De uma fonte de energia Surreal de boa E nós vamos fazer isso Agora E pra fazer isso Nós vamos criar um reator Na real é mais fácil Do que parece Primeiro eu vou abrir Meu controlinho aqui Na real Primeiro eu vou pra minha base Do Aether E eu vou resgatar O meu sistema de mineração Que tá tudo aqui Primeiro eu tenho que desmontar Todo o meu sistema E a gente vai levar ele Com a gente Pronto Guarda tudo isso daqui Já essa caixa que cheia De tralha A gente vai guardar Do sistema de baús mesmo Quebra Ai Travou Joga tudo no baú Joga tudo no baú Joga tudo no baú Será que vai lotar? Ah acho que não Acho que não Acho difícil Não acabou ainda Meu Deus Uou Eu acho que eu nunca guardei Tanto item na minha vida Agora Aqui na área da mineradora É bem simples É real bem simples A gente vai montar O sistema de baú Pronto Agora temos acesso Aos itens que a gente minerar Essa daqui é a nossa mineradora Em cima dela vai um baú E tudo que tiver no baú Vai vir aqui pro sistema Então coloca umas melhorias Tome Ó Aqui nesse cantinho Tem alguns itens Que eu vou deixar guardado também Mas é caso queira fazer uma lixeira Pra jogar coisas que eu não vou usar fora O que eu preciso fazer agora É sair e minerar um pouquinho Eu preciso achar um Do minério que a gente vai usar Que no caso É o minério do reator Que é o ielório É o minério de ielorite De ardósia profunda Meu Deus Bom Já descobri como que ele é Não deve ser tão difícil achar Pelo que eu vi Ele fica nessas camadas profundas aqui E eu acho que não é esse Esse daqui Urânio Não Ó Acabei voltando aqui Porque eu lembrei que o urânio A gente vai usar também Então eu preciso de ielório E urânio Mas tanto faz Porque eu só preciso pegar um Tipo aqui tem mais Vou pegar assim Porque não vou fazer desfeita Mas a gente não tá procurando vários não Achando um A gente já vai ter o suficiente O que é ótimo Assim Esse é mais ótimo Se eu achasse Sai micróbio Nossa esse bicho que dá muita agonia Gente Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Só acho que eu tô poderoso Ó Vocês tão vendo esses barulhos Ou tem algum bicho Que tá intenso aqui na caverna Pelo amor de Deus Opa Eu acho que é aquele ali Eu lembro que ele era um quadradinho Todo estranho Vou pegar ali Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que tá difícil Pera aí Deixa eu pegar um pouco de pedra Eu não consigo minerar voando Foi Tá Essa é o forno É o que eu quero Não Pelo amor de Deus Bom Então isso aqui também não é E vocês acreditam que eu fui olhar no baú do pessoal E eles também não tem Assim Eu não preciso roubar o minério deles Eu precisava só ter na mão Uma única vez E ninguém tinha Ó E a lorite Não é versão de piscinete Mas acho que já serve Pera aí Quer saber Vou fazer o seguinte O dispositivo de mineração Nós vamos fazer uns túneis gigantes aqui Aí se o minério estiver entre as paredes A gente vai achar bem mais fácil Ó Por exemplo Eu chego aqui E pronto Se aparecer um minério amarelo Eu vou ver Se aparecer no caso Se não aparecer eu não vou ver Cadê o minério? Cadê o minério? Cadê o minério amarelo? Acabei de achar Acabei de achar Ah Pra mineradora eu vou voltar Agora Aqui na mineradora A gente cria um filtro Colocando urânio Outro urânio E lorite E lorite de herdose profunda E é isso Acho que foi tudo Agora a gente coloca o filtro aqui E a mineradora tá pegando tudo aqui Dessa área toda Pra baixo No caso Eu tô na altura 70 Ele vai pegar até a bad rock Então Eu ligo a alavanca Peraí Pronto Pra resetar E agora como vocês podem ver Está minerando Todos Deixa eu guardar os que eu já tenho aqui ó E eu posso acelerar né Aí ó Acelerei um montão E olha o que eu já tenho 500 desse 400 desse 300 desse 200 desse Tá fluindo Agora eu vou deixar minerar um pouquinho Ó Honestamente Eu acho que essa quantidade É mais do que o suficiente Vamos desligar aqui E vamos guardar a nossa Mega mineradora portátil Pega o meu selo de baú Usa mineradora de volta E agora eu vou esquentar Todos esses minérios aqui Por isso que eu tô Dropando eles no chão Pronto Tudo isso O bom é que essa fornalha aqui Ela é extremamente rápida Olha a velocidade Que eu tô jogando as coisas aqui Aí aos poucos A gente vai ter Todos os minérios esquentados E vai sobrar até Pra fazer o reator Se eu quiser fazer vários Prontinho Tá esquentando tudo Real bem rápido né Aí o que vai ficando pronto A gente vai guardando Um sistema de baús aqui Ué O nosso hialorite não tá funcionando Será que o hialorite Se quebra com fortuna É Bom o hialorite ele vira urânio também Então por enquanto Eu vou deixar ele guardado Aí se faltar A gente tem Mas estamos avançando Agora que a gente tem um minério Que ninguém no servidor tinha No caso eu tinha antes Mas roubaram do meu baú gente Mas agora eu tenho de novo A gente pode finalmente Fazer o nosso reator A questão é Aonde que eu vou fazer ele Aqui na nossa base Ó Nesse telhado aqui É uma possibilidade né Vamos ver como que é por dentro dele Ó Me parece um local apropriado Gostei daqui Vai ser aqui Tá então primeiro A gente coloca A nossa mesa de esquemática Pega ela aqui E vamos selecionar O nosso reator E coloca pra carregar Prontinho Coloca o nosso quinhão de construção Coloca o nosso esquema aqui Ah pera aí Tem que posicionar primeiro Então deixa eu rapidinho Posicionar o nosso reator aqui Um pouquinho mais pra cá Tá centralizado Tá Deixa eu ver pra cá Aqui me parece um local bom Pronto Agora a gente vai fazer Uma prancheta Bonitinha Com a prancheta A gente carrega ela E agora eu vou saber Todos os itens Que eu preciso pro nosso reator E são duas páginas de itens Tem itens mais fáceis Como por exemplo Vitro E tem itens difíceis Como blocos de diamante Que na real Acho que não é difícil Não é um bloco de diamante O primeiro passo É a gente fazer Uma saída de energia reforçada Que vai usar simplesmente Redstores E revestimento de reator Que é basicamente Bloco de ferro Com barra de grafite E aço O bloco de ferro Vocês sabem como faz A barra de grafite É só esquentar um carvão E o aço É só esquentar o ferro E é por isso Que eu trouxe minha fornalha aqui Então primeiro Eu vou pegar todos os carvões Vou esquentar eles Pra fazer muito grafite Prontinho Agora a mesma coisa com ferro Então eu vou ter que fazer Essa fornalha aqui Virar uma blush furnace Aquela que é feita Pra esquentar minério mais rápido Mas nesse caso Ela faz o ferro virar aço E com isso Nós temos o primeiro bloco Vem aqui na minha lista Marco ele E eu guardo aqui No nosso baú Agora eu preciso fazer 141 desse revestimento Do reator Que é um bloco Basicamente que vai Proteger o reator O que? Faltou alguma coisa? Faltou grafite Por essa eu não esperava Pronto Ó isso aqui é mais caro Do que eu imaginava Viu? Enfim Está feio Com um pack 2 packs E 13 Marca na lista Agora eu tenho que fazer Uma haste de controle Do reator Ó eu estava fazendo os itens Aqui e começou a ficar Meio caro né Tem bloco de diamante Comparador Comparador não é caro né Ó isso que eu gosto Coisa baratinha ó Urânio Grafite Aço Vidro Não tem bloco de diamante Bloco reforçado Nada caro Eu gosto desses aí Os baratinhos Vidros reforçados Cheque Agora falta apenas A porta de acesso Que é onde vai entrar os itens Prontinho Por último mais ou menos importante Os dois packs E 47 de bloco de diamante G G Bom agora que nós temos tudo Eu acho que É só ligar Ó como vai Esse gerador aqui Ele é muito potente Então quando a gente fizer A nossa broca do infinito Vai começar a carregar ela Extremamente rápido Aí o negócio faz ser bom Ó tá demorando né Ó que legal os blocos Tudo que a gente pegou aqui ó Se juntando ó Montando o reator Oh doideira né Mais maneiro Maneiro Foi E vou lá Ele está pronto Já está funcional acredita O que eu tenho que fazer nele É colocar um barril Aqui Pois todo o lixo Que essa máquina gerar Vai me parar nele E aqui a gente coloca O nosso urânio Porém eu não preciso ligar O reator ainda Porque eu não tenho A minha broca do infinito Então vamos fazer ela primeiro A nossa broca É um item bem legal E na real Até que é bem de boa de fazer Porém Vamos fazer ele Aqui no mundo normal Oxi que barulho foi esse Nossa eu jurava Jurava que eu vi um barulho De esqueleto Que na minha base Ah é você que está aqui ainda Pode ficar então viu Fica aí de boa cara Para fazer a nossa broca Eu preciso de alguns itens Eu vou mostrar todos para vocês São três blocos de diamante Uma pá de diamante Três engrenagens de ouro A dom Que faz a broca pegar mais longe No nível 12 E pink slime No caso slime rosa Fora isso Eu preciso de uma máquina Chamada dissolution chamber Que a gente já tem Então primeiro A gente coloca a máquina Pode ser aqui Para ela ter energia Vamos fazer a nossa pazinha De diamante E vamos colocar aqui Pá de diamante Bloco 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 Está começando aí Agora três engrenagens de ouro Facinho Barato Um Dois Três E agora também temos que fazer O addon range tier 12 Que é o que eu expliquei agora Para fazer ele Eu vou precisar de dois vidros Quatro esmeraldas Duas redstones E um pouco de latex E ó Eu tenho todas as esmeraldas Os dois vidros As duas redstones Eu só não tenho o latex Mas ele a gente consegue fazer também E para fazer o latex É igual na vida real A gente precisa de um Extrator de fluidos Algum tipo de madeira E a gente vai tirar o latex da arte E ó Está começando a rachar aqui Tá vendo? Está indo Aí quando tiver bastante latex A gente vai pegar um balde Vai coletar esse latex E vai colocar nessa outra máquina E quando tiver todo o latex A gente só vai colocar ele nessa outra máquina A gente vai ter a nossa melhoria Pan Prontinho Vem aqui Coloca o latex E a máquina começa a trabalhar Olha o barulho E com isso nós temos o primeiro item A melhoria nível 12 E temos quase tudo para fazer a nossa broca Exceto o balde de slime rosa O slime rosa de frente desses itens É o mais fácil de conseguir Pois para conseguir slime rosa A gente só precisa derrotar algum mob Não vai ser não Eu estou zoando Eu acho que o local bom É aqui na base da Dina Que a Dina tem uma farm de galinha Então eu só coloco a máquina aqui Um pouquinho de energia nela E eu tenho que torcer Para alguma galinha Entrar nessa área verde aqui No caso torcer Vai para lá Vai para lá Vai para lá E aos poucos vai juntando Um pouquinho de pink slime É muito engraçado Porque as galinhas Só vão evaporando Ela tipo assim Só sumiu 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 Uma boa galinha Espera aí Resolvido Está pegando fogo Parece uma churrasqueira Caraca Que legal Podia ser assim Não é sempre E prontinho Dois baldes Vou quebrar aqui Toma uma sementinha E agora com isso Finalmente Diante do pôr do sol E do nascer da lua Nós temos Dois baldes de pink slime E com isso Está sendo criada A picareta do infinito E está pronta Caraca Moço Estou muito animado Dá um ligue No tamanho dela Olha isso Mano Gigante Ó Espera aí Deixa eu ver aqui dentro de casa Para vocês verem melhor Eu vou ter que subir aqui Para vocês poderem ver Ó Agora dá para ver direito Ela é tão grande Que ela passa pelo chão Ó A broca Ó a broca Caraca Da hora né Bom Ela funciona assim Ela tem energia Bem pouquinha E ela pode ir evoluindo De nível conforme a gente tem energia Porém como eu falei A gente precisa ter muita energia O nível 1 é 4 milhões É pouquinha coisa Depois 16 Depois 80 Depois 480 Depois 3 milhões E depois Enfim Levando em conta Que a gente não consegue evoluir Lá praticamente nada Que eu fiz isso Criei o nosso reator Ficando aqui agora Toda a energia do reator Vai direto para ela Então Eu vou pegar todos Barras de urânio E encher meu inventário Eu quero deixar no mesmo nível Do tridente Para vocês terem ideia Nível legendário Que demorou dias e dias E dias de série Para a gente chegar E agora aqui ó Só Vamos colocar todos os urânios aqui Lotou Deixa eu ligar o reator Tome E ó Tá gerando 40 mil Portique O Minecraft roda 20 nicks por segundo Então é 40 vezes 20 Eu acho Bom Tá gerando aqui Tá potente Tá funcionando Tá legal Vamos ver como que tá Uh Caraca Olha a energia subindo Fala dele Fala dele Pior que eu nem testei Minerar com a broca né Vamos testar Minerar com ela Rapidão primeiro Deixa eu vir aqui na mineradora Ela tá no modo 1 por 1 por 1 Ó Ih Que demora Que demora E atualmente Ela vai até 7 por 7 Pô Tá mais interessante Já né Mas não é suficiente não Vamos deixar ela carregar mesmo Vai Pega ela aqui E pronto Terminamos de evoluir ela Como vocês podem ver Ela tá amarela ali do ladinho Ela está no nível legendário Eu consigo quebrar 11 por 11 Com ela agora Vamos testar rápido Só pra ver como que é 11 por 11 Uou Caraca Ó Caraca Que da hora Meu Deus Tá Eu não pretendo usar muito esse modo 11 por 11 Eu queria ela mais pra minerar o 1 por 1 Sempre estando seguro que vai ser minerado os blocos Aí agora Eu posso deixar ela mais rápida E colocar finalmente também Tanto toque suave Quanto fortuna E agora A nossa pátria de diamante Está aposentada Que vídeo épico GG Agora Clica aqui na tela Pra você poder ver o primeiro episódio da nossa série de Ice and Fire